Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Rayman Origins. Jogo aí, a sua versão para o PC. Hoje vamos aqui então de volta pra Árvore Roncadora. Vamos entrar aqui, vamos pegar as novas roupinhas que nós temos acesso e hoje eu vou com o Blox Vermelho, o Gordão Tapudo. Um Gordão Tapudo aqui então e nós vamos jogar as fases com ele, né? A gente tem claras skins normais também, mas eu vou jogar com o Blox Shiny. Vamos só ver como é que eu saio daqui. Eu acho que é só sair aqui, né? Sair direitinho. Isso, ó. Vamos agora voltar aqui para a Selva Selvagem. Tínhamos completado algumas das fases já deste local. Vamos seguir, né? E vamos agora para a fase Ir com a Correnteza. Let's go! Follow the Flood. Follow the Stream, na verdade, né? Correnteza se chama Stream. Live Stream! Isso. Cara, esse jogo é muito lindo. Eu fui olhar depois... Eu fui olhar, sabe? O vídeo que eu postei pra vocês ontem do Rayman. E, cara, como aquele vídeo ficou com qualidade linda, pelo amor de Deus. Olha, gravar jogo no PC, que realmente é muito bonito, cara. Sabe? Jogos que realmente conseguem explorar bem. Vale muito a pena, mano. Nossa, ele ficou perfeito. A imagem... Acho que eu nunca vi um vídeo meu com uma imagem tão bonita quanto o vídeo anterior do Rayman Origins. E a tendência é continuar assim, né? Os outros episódios dessa série. Eu tô gravando esse vídeo aqui na noite do dia anterior que vocês estão vendo, tá? Seja, eu tô gravando na noite de segunda. Porém, eu achei o feedback do primeiro vídeo um pouquinho fraco, cara. Não sei. Eu não sei se o jogo é antigo, mas eu esperava um pouquinho mais. Não que esteja ruim, tá ligado? Não foi ruim o feedback. Só que eu achei, nossa, volta de Rayman. O pessoal vai apoiar, né? E foi meio fraquinho. Mas tudo bem. Não tem problema, cara. Eu realmente tô fazendo aqui o que eu queria fazer e porque eu acho que vai ter muito a gente que vai curtir, né? Não é tudo que o pessoal curte no canal e eu acho isso ótimo. Vocês têm opção, tá ligado? Tipo, ah, gostaram de uma série minha e assiste aí. Aí, sei lá, gostaram de uma da Autêntico, ela é da Autêntico. Aí, sei lá, gostaram da dos Sinks. Sabe, tipo, diversificam o conteúdo. Vocês não assistem só uma pessoa e ajudam vários criadores de conteúdo. Eu acho isso muito bom. Eu nunca disse que você precisava assistir todos os vídeos do meu canal, né? Pelo contrário, deve assistir o que você quer. Eu acho que essa é a postura correta de um youtuber, né, cara? Não querei que assistam todos os vídeos e assistam tudo o que você posta. Eles assistam o que eles gostam. O meu papel é fazer coisas que possam atrair vocês pra assistir. O papel de vocês assistiu o que vocês curtem. Eu acho que essa é a coisa saudável a fazer, né? Vamos aqui com o bloco vermelho, então. Vamos quebrar os bagulhos. Tem sempre umas bruxas desgraçadas aqui. Bruxa velha. E tem sempre os bichinhos, né? Eu não quero mais bichinho, nem grosso, nem fino. Meu Deus, eu não quero mais pepino. Quebra! Quebra! Pare! Pense! Only que esse dia já vem... Roberto Carlos, cara! Roberto Carlos! Tem uma coisa ali. Eu sei. Aiô! Weather! Weather! Eu adoro vocês, cara! Esses olhos estranhos, né? Vamos descer! Ihuu! Momento! Totototototomogã! Cabeça! Obra, cabeça, Jelipé. Jelipé, será que eu consigo voltar? Não, é muito forte a correnteza. Tudo bem, então eu sigo ela. Não tem problema. Índio corta a metade. Nossa, peguei um monte de coisa. Não tem nada aqui, né? Não. Abre-te o sésimo! Vamos lá! Aiô! Suriê! E assim... Uma nova missão é completada. Só 200, cara. Eu vou ter sorte se eu conseguir um extra só, né? Fui muito mal. Mox, fui! Olha ali, ó. É, pois é. Passei de 150, mas paciência. Esse pequeno gafanhoto aí, cara. Lembra muito a consciência do Pinóquio. Grilo, né? Parece. Sei lá por quê. Vamos lá. Vamos prosseguir nesse mundo aqui. A ideia hoje é terminar esse primeiro mundo. Está chegando. Será? Tem o 15. O personagem desbloqueado. Mais um. Caraca, Shrek. Vamos agora para cavernas melodiosas. Let's go! Cavernas melodiosas. E abalou sensação. Isso aqui que é amor de verdade. Nossa, que lindo. Esse início, cara. Tem passagem no meio das árvores? Se você vai ficar pensando nele, eu vou pegar as bolhas que eu puder. E você morrer. E você também. Eu não gosto de malvadões aqui na minha região. Eu não permiti que você venha por essas bandas, parceiro. Parceiro. Parceiro é parceiro. Morri! Nossa, eu pensei que ia morrer de novo. Aumentar esse volume aqui pra mim. Que pra vocês não vai mudar nada, né? Que eu uso o fone pra gravar. Porque se não eu ia pegar no microfone, ia ser horroroso para vocês. Que vocês estarão ouvindo tudo de novo, né? Isso se chama Echo. Echo, Echo, Supremo. Peguei. Essas Network. Vai, gordo. Ok. Hop, hop. Let it go. Vai lá, comece a surra ali da cara. Triple kill. Triple kill. Help me, eu tô indo. Cadê? Achei. Eu vou ajudar vocês. Olha. Angry Birds. Quase foi numa porrada só. Vocês viram que foi uma clara cópia de Angry Birds isso aqui, né? Vamos lá. Quebra-te. Arrogantes. Primeira jaula encontrada. Cara de chapado, tá ligado? Feliz na vida. Feliz na vida. Tentou me pegar? Mas é claro que tenta. Mais tentador. Eu tô conseguindo bastante, cara. Tá indo bem o bagulho aqui. Eu acho que... Peraí, 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 peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Não me pega. Errou. Eu sou muito bom nesse bagulho, cara. Plataforma é a minha praia. Ai. É o meu gênero favorito. Sabe que antes de dar essa onda de jogos indie, o gênero plataforma tava morto, né? E Remain Orges. Ele veio como o único representante, basicamente, de jogo em caixinha mesmo, né? O Strip Away, a ser colocado com plataforma fora Mario dos últimos anos, cara. Foi o renascimento. Mas eu não me recordo de um jogo de plataforma decente, assim, de puro plataforma, que tem a vida em caixinha há muito tempo, desde a partir de Remain Orges, né? Eu acho que realmente agora o jogozinho de plataforma tá famosão, né? Mas, na época, estava muito ruim. Tô com pouco ainda, cara. Tô com fome. Quero leite. E você pega a larica dos moleque. Quero croquete com maionese. E eu sei que aqui tem uma coisa. Na em cima não tem mais nada. Então eu vou embora. Uh. Piru. Tem um escuro. Ai. Eu vou te pegar. Não, não vai. Mas sim. Ai. Pera aí. Ah. Quase não deu, cara. Ai, não. Morri. O cara me rolou. Ele olhou pra mim e você é um lixo. Eu olhei pra ele e eu sou o mesmo. E morreu. E morreu. Vamos de novo. Pula por cima. Não, pulou por baixo, né? Ah, cara. Que delícia. Pronto. Morreu. Agora eu vou resgatá-los. Resgate concluído. Mas perfeito? Acho que não dá. Olha a foto. Pose pra foto dos vikings. Quanto? Ah, não cheguei nos 300. 300? Eu aguento muito mais, meu amor. Que bom, cara. Fico muito feliz. Peguei 3, pelo menos. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Yes. Vou botar um A. Para mim. Especial pra mim. Sem picles. E sem o molho escroto. Vamos lá. Tá na hora do palco. Oi. Tudo bem? No arco-íris. Nós temos eléctrons suficientes para passar para o mundo seguinte. Vamos lá, então. Vamos passar. No arco-íris. Versão brasileira Herbert Hichnartz. Hichnartz. Caraca. Oi. Tudo bem? É isso aí. Você salvou eléctrons suficientes para reparar o caminho e passar finalmente para um novo mundo. Eléctrons, na verdade, né? Caraca. Sério? Nossa, velho. Esse é o huê. Vamos lá. Vamos lá. Fase toda com esse som. Muito bom, cara. Só que eu podia estar conseguindo mais aqui, né? Falei. Falei milhavelmente. Nossa. Penta kill. Liberation. Primeira espada. Arrogantes. Eu podia ter tirado pelo menos uns 200, né? Que vergonha. Vergonha. Muita vergonha. É, não peguei 200. Mas peguei 175. Tá bom. Peguei o primeiro selo e eu vou pegar o segundo. Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Ah. Três selos. 100%. Concluído. É nóis. Voltar à clareira dos sonhos. Tá bom. Se você insiste. Desculpe. Quantos? Quantos? Abriu mais uma fase? Vamos nela. Vamos agora para... Olha, o mosquito. Olha, o mosquito. Mu-mu-mu-mu-mu-mosquito. Mu-mu-mosquito. Mu-mu-mu-mu-mosquito. Oi? Hã? Lumes em troca de elétrons. Aceite enquanto você pode. Tá, mas como que eu faço isso? Bate aqui. Não sei como é que faz, não. Eu vou quebrar isso aqui. Quebra! Quebrou! Caraca, o mosquitinho. Nossa, eu subi no mosquito. Nossa, eu tô cuspindo. Caraca! Isso é o Rue. Meu Deus, eu encontrei o Rue. Ele não está no Brasil. Ele está no Renan Origins. Origins. Caramba, cara. O botão A para disparar. Muito bom, velho. É, cara. Joguinho arcade japonês. Opa, peguei o coração de novo. Vocês não podem me vencer. Música tão ruim. Mas eu... Eu só queria... Eu só queria uns hambúrgueres. Você não ganhará hambúrguer nenhum. Você foi malvado. Malvado. Malvadão. Nossa, o jeito que eles tomam porrada é sensacional. O cara é desenhanimado. Isso aqui. Por que que não tem desenhanimado do Rayman? Hein, Ubisoft? Fala pra mim. Eu sei que tem dos Rabbids, mas eu quero do Rayman. Muito melhor, tá ligado? Muito melhor. Ubisoft responde, né? Exatamente. Hashtag Ubisoft responde. Nossa, tem mísseis. Morreu. O cara tem só um olho, hein, pessoal? Minha, ele tem um olho saltado. Que esconde dessa bugosa. Percebam. Morram para as piranhas. Rosa, as piranhas. Morram para as piranhas. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Morram. Morreu também. Nossa, cara. São fracos demais. Não sou a mosca que posou nas suas roupas. Eu sou a mosca que chegou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca que chegou pra zumbisa. O cara disso aqui é mosquito, né? Mas ok. Eu só tenho música para moscas. Porque na verdade, de mosquito só tem. Tem mosquito, tem mosquito me picando aqui. Olho para o céu, vejo uma nuvem preta em forma de urubu. Olho para a terra, vejo uma multidão com a mão do coelhinho. Se eu fosse isso como tu, tirava a mão no bolso e enfiava a mão no coelhinho. Receba. Meus cuspos quicam ainda, né? Sai. Caraca, quantos mísseis? Os mísseis deles são invencíveis, né? 226 até agora, mano. Tamo indo bem. Super Flying Galaxy. Deixa eu pegar isso aqui. É meu. Não, não é. É sim. Pode mandar esses seus explosivos ridículos. O que é isso aqui? Ah, eu posso anular isso aqui. Muito bom. Ih, caraca. Angry Birds. Ele veio cobrar os dinheiros atrás. Não. Eu não fiz porque eu queria. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Servir o exército. Sei que é uma bela carreira. Mas não tenho a menor vocação. Toma, pássaro ruim. Morra. Morreu. Venceu o pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho lixo. Fase do mosquito concluída. Tchau, mosquitinho. Tchau, mosquitinho. Agora vamos salvar nossos amigos. Yeah. Mosquito wins. Flowers victory. Yo, motherfucker bro. Joe. 322. Um deus incríveis poderes. Suba. 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 150. Primeiro emblema. É nóis. Mais 150, por favor. Para ver o segundo emblema. Emblema. Bradesco. Completo. Segundo emblema. E não cheguei no 750, né, cara? Tristeza. Eu estou bem triste. Voltar à clareira dos sonhos. Back. Back to o quê? To the dream's blade, né? Exatamente. E assim, completa-se 24 rostinhos felizes e abre-se um novo mundo. O que acontecerá no deserto dos desertores? Continua no próximo episódio.